Olá, eu sou o Márcio Carvalho, nascido e criado em Milópolis, morador da Baixada Fluminense. Sou instrutor de tecnologia da informação, militante e ativista político. Tenho um fórum aqui na cidade onde nós discutimos políticas públicas, com voz milopolitana, militamos pelo Facebook, pelas mídias sociais. E estaremos juntos pelo Fórum Mundial de Direitos Humanos.